Fala pessoal, eu sou o Clássico e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, trazendo um vídeo um pouco diferente, nós vamos abordar aqui 4 projetos demonstrativos do GidQuest na Godot 4.1. É isso mesmo, a Godot 4.0 chegou em março e muita coisa mudou e às vezes, por conta do projeto que a gente está trazendo, não dá para abordar tudo. É por isso que neste vídeo eu vou tratar desses 4 projetos para a gente aprender um pouco mais das novas funcionalidades da Godot 4.0. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia-lui-like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e isso não for te atrapalhar, considera apoiar o nosso trabalho através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e faz com que a gente consiga continuar com o projeto aqui cada vez mais frequente e com conteúdo cada vez melhor para vocês. Sem mais, vamos para o vídeo! Muito bem, como eu disse, o projeto que nós vamos trazer aqui, os 4 projetos, na verdade, são do GidQuest, que é um canal excelentíssimo, um criador de conteúdo aqui, fantástico, que é o Nathan. E como de costume, dando os créditos aqui para ele, quero agradecer pelo excelente trabalho que ele tem feito para a comunidade Godot. E o link para esses projetos, que está no GitHub, ele deixou gratuito para você poder analisar, assim como nós faremos aqui neste vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você conferir todos os demais projetos que ali estão. Nós vamos abordar apenas 4, mas se vocês gostarem, eu trago outros também para a gente aprender junto com os demonstrativos o que pode ser criado dentro da Godot. O primeiro projeto que nós temos aqui é mostrando a capacidade de Twins de uma forma fantástica. Eu vou dar um play aqui já para a gente visualizar. Nós temos esse cenário espacial que vocês estão vendo, e nós conseguimos mover a nossa nave, não com o teclado, mas através do clique. Eu clico aqui e a nave vem até essa posição. Perceba que nós temos um modulate na partícula também, ele está emitindo a partícula. Ao clicar, ela vai rotacionar e vai vir até a posição e também deixar a partícula avermelhada. E não só isso, olha o que acontece quando eu passo por uma joia. Faz esse som e também o efeito de redução muito legal na escala aqui. Sem contar que toda vez que ela acaba, uma ou outra é gerada. Agora vamos olhar o script e entender como isso é feito também. Começando aqui pelo nosso cenário. É óbvio a gente ter ele animado aqui, como vocês podem ver. Eu não vou entrar no mérito dele, mas ele é bem simples. Basicamente ele é um shader. E se a gente entrar aqui no cenário dele, vocês vão notar que a gente tem um shader aqui que faz a movimentação nada demais mesmo, bem tranquilo, tá bom? Eu não vou entrar no mérito disso porque justamente o projeto está disponível para vocês conferirem. O foco nosso aqui é trabalhar os Twins. Então, vamos falar aqui do que acontece no Twin. Primeiro pelo Player. Vou abrir aqui a cena do Player e o Script. Faz as cenas. Fazer para cá. Chear aqui do lado. Basicamente nós temos o seguinte aqui. Nós temos a referência tanto do OddStream Player como das partículas, que a gente vai ver daqui a pouco. E uma variável para controlar o som também através do Twin. Olha só, um Twin Sound e um Twin Motion, que está aqui para poder ser reutilizado dentro dessa função MoveToMouse. Que faz justamente o que? Verifica onde o mouse foi clicado pelaquela vez. E aproveitando o nosso Twin Motion, que está aqui. Daqui a pouco a gente fala do Sound. Ele vai verificar a posição do nosso objeto através de uma variável TargetRotation. E vai pegar um DirectionTool. Pegando a posição global da nossa nave e movendo até a posição que a gente clicou. Que é justamente o Mouse Position. Através do Angle e fazendo aqui todo o Twin que você já conhece. Basicamente criando o Twin aqui, sem muito segredo. E mudando que propriedade? O Global Position. Que é justamente a posição que ele recebe aqui no TargetRotation. E aí a gente faz tanto o Global Position aqui, como o Rotation de modo paralelo. Que é essa propriedade aqui. Esse método, aliás, do Twin que a gente já tem na Godot 4.0. Como se não bastasse isso, eu falei que as partículas mudavam de cor. Olha que legal. Aqui nós temos um outro Twin Property. Que é das partículas, né? Lembrando que a gente fez referência da partícula aqui no código. E aí ele usa Modulate. Vamos dar uma olhada aqui na nossa cena do Player. Só para vocês entenderem o que ele está fazendo. Aqui são as partículas. E se vocês notarem aqui embaixo, nós temos uma cor. Aqui no nosso Visibility. Modulate. E eu posso colocar a cor, está vendo? Bem legal isso, né? E é justamente essa propriedade que é ativada nesse momento. Ela passa para Red, a cor vermelha. E retorna para White. Vai de um ponto para o outro. Quando o nosso personagem para. Quando a nossa nave para, melhor dizendo. E com o som não é diferente. Ele aumenta conforme a gente se move. E depois ele diminui através ainda de um Is In Is Out. Bem tranquilo, né? Vamos dar um play de novo. Só para vocês visualizarem. E daqui a pouco a gente fala das gemas que são criadas, tá? Só. Vou clicar de novo. Ele vai rotacionar e mover. E fez aqui o nosso Twin certinho. Agora falando das gemas. Vamos dar uma olhada nessas gemas. A gente tem uma função aqui no raiz, no Twin Demo. Que basicamente é o Spawn Gems. Onde vai verificar o tamanho do nosso Viewport. E futuramente, com esse Viewport aqui. Vai saber onde ele pode fazer o Spawn das gemas. Que basicamente é um aleatório. Range Range. Aqui a gente está vendo. Range Float, né? Range Float Range. Vai pegar em X e Y. E então, toda vez que a gema é coletada. Ela emite o sinal de Collected. E passa a função através do Call Deferred. E que filho que ela adiciona? Justamente a variável Gem. Que é a instância que está aqui. Que nós vamos abrir agora também. Vamos abrir aqui o nosso demonstrativo do Twin. Está lá embaixo. E aqui nós temos a cena das gemas. Olha só. Sem muito segredo também. É uma gema normal. Tem um som também aqui. E aqui nós temos, como eu disse. O sinal de Collected. Inicialmente, ele tem uma variável para declarar que não foi coletada ainda. Essa variável verifica para não ter o duplo Collected, né? E se não foi coletada, então a função Collected é ativada. E o Collected tem justamente uma animação através de Twin. Que usa três propriedades aqui. Olha só que legal. Vamos dar uma olhada na gema. Só para vocês repararem o que ele vai usar aqui do lado, tá? E vai ter a propriedade Scale. Lembrando qual que é a referência que ele vai pegar, né? É o próprio PySelfie. Então ele vai usar o Scale, Rotation e o Position. Tudo isso de uma vez só para dar aquele efeito bem dinâmico. E aí, basicamente, ele passa toda a configuração aqui. E quando termina, tem o Twin Finished. Ele emite o QFree para eliminar a propriedade aqui da nossa Twin. Bem tranquilo também de ver. E o interessante também é essa função aqui, Animate Appearing. Que é executada quando a nossa cena está pronta. Aqui na função Ready, nós chamamos essa função Animate Appearing. Que faz justamente um Scale e Rotation da propriedade do nosso objeto. Que basicamente é essa criação. Se a gente der um play aqui, ó. Na própria senhora, vocês vão ver que ela vai criar. Lá no canto, não tem problema. Ó, cresceu, viu? Vou trazer aqui para o meio só para vocês enxergarem bem. Mas quando está pronta, ela já executa essa função Animate Appearing. E isso é muito legal. Justamente porque toda vez que ela é instanciada, ela está pronta na cena. Bem bacana isso. E como você aproveita o modo. Viu só que bacana? Legal. Esse então é o primeiro que a gente tem aqui. Vou desfazer, é óbvio, né? Para não achar aqui o problema. Então esse é o primeiro demonstrativo que nós temos. Usando o Twin aqui na Godot 4.1. De forma bem legal. E aproveitando também para aprender como fazer o Click to Move. É bem bacana. E vocês podem analisar. Se vocês quiserem um vídeo explicando passo a passo. Eu volto aqui e trago também. Mas por enquanto só para a gente conhecer essas propriedades. E as suas possibilidades. Legal? Vamos para o próximo demonstrativo. E para o nosso segundo projeto demonstrativo. Nós vamos falar de Dynamic Lights aqui na Godot 4.0. É isso mesmo. Em 2D agora na Godot nós temos as luzes dinâmicas. Eu vou dar play na cena para vocês poderem visualizar. O projeto está praticamente dessa forma. A diferença que eu criei aqui. Esse tema para controlar a intensidade de luz. E também para ligar e desligar a luz. Mas nada demais. E a gente consegue mover o nosso personagem normalmente. Pular. E isso aqui não está no projeto original. Mas eu coloquei só para ficar invisível para vocês também. Está vendo? Bem bacana. E você consegue efetivamente controlar cada parte. Nada demais desse UI. Bem simples. Mas vamos ver como acontece agora. Essa movimentação também. E o que faz essa sombra ser criada. Ser projetada. Vamos dar uma olhada aqui no projeto. Então vou esconder aqui o canvas primeiro. Foi o que eu criei apenas para teste. E o que acontece é o seguinte. Nós temos essa luz aqui. Directional Light. Que eu posso ligar e desligar. Estão vendo? É um Directional Light 2D. E se nós voltarmos agora na Godot 3.5. Aqui na Godot 3.5. Se eu tento adicionar um Directional Light. Procurei Light aqui. E eu não tenho Directional Light 2D. Somente 3D. É um novo nó incluído agora na Godot 4.0 em diante. Então é bem legal. E a gente vai ver depois com o Normal Map. Como isso afeta o nosso projeto. E deixa o visual ainda mais bonito e interessante. Principalmente naquele polimento. Que eu sei que vocês amam demais. Vamos voltar agora na Godot 4.0. Para conferir as outras propriedades. De volta aqui na Godot 4.0. Como que essa luz faz para ela ser omitida em alguns trechos? Para isso acontecer. Aqui nós temos os chamados Ocluders. Ou Oclusores. Eu acho que é assim em português. Se não for assim me corrija aqui embaixo. Eu não pesquisei como é a tradução em português. Mas basicamente é um nó chamado Light Ocluder. E ele faz. Ele selecionado aqui. Ele faz um polígono. Olha só que ele está criado aqui. Se eu desligar. A luz atravessa por ele. Mas quando ele está aqui. Ele faz como se fosse uma barreira. E assim uma oclusão de luz. Que vai ser bloqueada aqui. E projetada. Uma sombra. Vou pegar um outro aqui. Vamos procurar aqui no nosso cenário. Só para a gente encontrar onde ele está. Ah ele está aqui. Olha só que legal. Esse aqui é responsável por criar essa projeção aqui de sombra. Estão vendo? E a gente faz um para cada polígono. Dá um pouco de trabalho? É óbvio que dá. Mas tudo que é muito bem feito. Tem que dar um pouco de trabalho. Olha que legal. Muito bonito. A gente tem aqui esse outro. E aí você pode criar um geral. Claro que dá bem mais trabalho. Ou criar pequenos Ocluders. E organizar aqui. Mas o mais interessante. Para que essa luz funcione. Já que ela é direcional. É o seguinte. Foi criado um Animation Player aqui. E uma animação chamada Rotate Light. Olha só. Vou reduzir aqui para vocês perceberem o que ele está fazendo. Basicamente ele vai de um quadro para o outro. Está vendo? Só rotacionando aqui a posição do Directional Light. Que é a propriedade que a gente tem aqui mesmo. Está vendo? Vamos olhar aqui embaixo. Só verificar o Rotation. Está aqui. Você consegue simplesmente ir passando para cá. E voltar. Já tem essa movimentação. Que pode simular a luz de repente do Sol mais ou menos lenta. Bem interessante você poder criar isso de forma bem dinâmica. E claro. A gente tem as luzes diretas. Aqui no nosso personagem. Nós temos a Point Light. Que já existia na Godot 3.5. Mas o nome era Light apenas. Aqui virou Point Light. Para diferenciar justamente da Directional Light. Muito legal. E no Directional Light nós temos aqui a propriedade Energy. Que vocês estão vendo aqui. Está vendo? E uma cor também. Eu posso mudar a cor. Deixar ela mais alaranjada. De repente até parecer um pôr do Sol. Estão vendo? Ou mais noturna. É muito bacana isso. E como isso revoluciona o polimento dos jogos aqui na Godot 4.0. É óbvio que para aqui isso acontece também da sombra. A opção Shadow tem que estar habilitada. Senão a gente não tem sombra. Olha só. Liguei e desliguei. Está bom? Agora vamos dar uma olhada lá no Light Normal Map. Que é um outro projeto também aqui dentro da Godot 4.0. Dos projetos do GD Quest. E o terceiro projeto também trabalha com a questão de luzes. No entanto, focando principalmente na questão dos Normal Maps. Eu vou dar um play aqui para a gente poder ver a cena. Eu quero que vocês percebam como a luz se comporta diferente. Conforme ela vai circulando o nosso personagem. Aqui a gente consegue controlar a intensidade de luz também. Vocês podem ver isso. Inclusive a altura da luz. Quanto mais afastada ou mais próxima do objeto. A gente tem uma variação. Principalmente percebam no chanfro aqui das bordas. Como vocês podem ver. Agora vamos saltar para o projeto e dar uma olhada como isso é feito. Nós temos aqui uma Point Light. Como eu disse anteriormente. É a Light da Godot 3.5. Temos uma textura bem simples. E aqui nós temos o Height e o Texture Scale separado agora nessa área. Antigamente o Height ficava dentro do Range. Vamos lá na 3.5 só para dar uma olhada nisso. Vou adicionar aqui uma luz em qualquer objeto. Só para a gente poder visualizar. Está aqui. E para vocês perceberem que nós temos o Energy. Temos a Texture Scale aqui. Mas o Height ficava fora. Agora o Height fica com uma propriedade exposta do lado de fora. E não mais em Range. Então essa diferença também é importante de ser apontada. Vamos voltar agora para a Godot 4.0. E ver as outras configurações também aplicadas no projeto. Como dito, além da luz, o importante é como a textura se comporta aqui no objeto 2D. No caso, o nosso Sprite do Dog. Que é esse cachorrinho aqui que recebe a iluminação. Percebam que eu estou aqui com o Sprite 2D selecionado. E do meu lado direito, no inspetor, agora tenho Diffuse, Normal Map, Specular, Texture. E o nosso recurso básico que é a própria iluminação. Temos aqui a textura. Está no modo Linear Minimap para não estar no sentido de pixel. Está aqui aquele Texture que a gente faz no filtro também. Sem muito segredo. Mas esses três recursos aqui são interessantíssimos. Vou abrir os três para vocês visualizarem. O Specular. Repare aqui no nosso objeto. Ele faz esse Shininess, que é o brilho. Vou deixar aqui em um. Olha como ficou muito mais opaco. Certo? A gente consegue controlar isso aqui da opacidade no sentido de Roughness. Que a gente tem lá no 3D. Será aquela rugosidade. E aqui nós temos o Normal Map, que é essa textura. Vou até abrir a imagem dele aqui. Estamos no Normal. Olha o Normal. Essa textura onde a gente consegue ver o relevo do nosso 2D. E isso impacta como é comportado isso quando a luz vai circulando o nosso objeto. Claro que para criar o Normal Map exige um trabalho e tudo mais. Não é o foco deste vídeo. Mas vocês devem saber que é possível criar isso também. Na Godot 3.5 também já tinha isso. Vamos voltar para lá. De volta aqui na Godot 3.5. Vocês podem ver o meu asset aqui do driver. Do motorista. E eu tenho o Normal Map. Como vocês podem ver aqui. Mas eu não tenho o de Fuse e o Specular. Que a gente viu anteriormente. Somente o Normal Map. Então isso já é diferente. E faz algo bem interessante. Vamos voltar para Godot 4 e conferir os outros detalhes. Estar aqui para o nosso objeto 2D. Aqui a textura difusa. Eu vou tirar. Perceba o que vai acontecer. Ele perde a textura normal. Por quê? Apesar da textura estar aqui. A gente pode configurar uma outra textura aqui dentro do objeto. Para que seja o Diffuse. E se não tiver a luz por exemplo. Ela é recebida como principal. É interessante. Porque a gente pode ter um outro Diffuse como textura. O que não acontece na 3.5. E por fim o Normal Map. Perceba o relevo. Atenção a isso quando eu tirar aqui. Olha só. Como ficou mais flat. Ou achatado. A gente não tem essa diferença. Vou tirar também o Shininess. Vocês vão perceber agora. Vou testar os dois aqui. Olha como vai ficar bem Simplorium. Está vendo? Não tem iluminação nenhuma assim no objeto. A não ser aquele brilho da própria luz que é direcional. Mas o relevo do chanfro. A gente perde. Porque o Normal Map foi removido. Vamos restabelecer. Para a gente poder testar. E claro. Eu poderia colocar uma textura também aqui no Specular. Lembrando que o Specular lá no 3D. É aquele brilho mais preciso. Quando a gente tem um Highlight. Principalmente na esfera é mais fácil de perceber isso. Mas ele não colocou essa textura. No entanto. Funciona bem interessantemente. E o que faz a luz ficar girando. Basicamente aqui no nosso Sprite 2D. Este objeto que é a luz. Ele colocou a Point Light. E aqui ele faz ela ficar rotacionando constantemente. Através do Process. Ele pega a variável Angle. Aqui. E soma 1.0 multiplicado por Delta. Toda vez fazendo isso dentro da propriedade Position. Então a posição vai sendo alterada. Através desses eixos aqui. No sentido do Rotated Angle. Que é a variável passada aqui anteriormente. Nada demais. Mas muito interessante também. Como esse resultado fica aqui. E a gente consegue perceber. Mais uma possibilidade de um polimento diferenciado aqui na Godot. Inclusive simulando um objeto 3D. Não é 3D. Isso é 2D. Mas já dá um efeito bem interessante. Agora vamos conferir o último projeto. O projeto dessa lista. E o nosso quarto projeto aqui dos demonstrativos do GidQuest. É falando sobre Clip. Aqui na Godot 4.0. Na Godot 3.5 nós não tínhamos isso. A imagem teria que ser cortada já previamente. Mas assim como em softwares como o CorelDraw. Adobe Illustrator. Ou mesmo Adobe Photoshop. Agora é possível fazer o Clip da imagem. A partir do seu pai. Olha só que legal isso que os nós fazem. Nós temos aqui uma cena bem simples. Onde temos basicamente o HBox Container. Vários Control Nodes. E aqui TextRects com Label. Só para dar o nome de cada um deles. É só um título básico. Nada demais. Mas o que nos chama a atenção é justamente como está aqui o Clip. Temos o NoClip. Que é esse objeto aqui. A imagem do sapo aqui. Que está por cima desse círculo menor. Um pouco mais escuro. E aqui o círculo maior. Que é essa borda. Nada demais. Que inclusive é um círculo normal. Só que dá essa impressão de ser uma borda. No segundo Clip. Que está aqui. Clip Only. Nós temos o nosso objeto. Também o sapinho aqui. O TextRect. E temos o círculo. Percebam. Que o círculo é mais escuro. Mas como está com o Clip Only. Ele some. E faz o Clip no nosso objeto. E a borda continua lá. No terceiro Clip. Mais Draw. Ele faz o que? Basicamente ele mantém o nosso sapo. Que está aqui. Como nos outros exemplos. E o círculo também prevalece. O círculo escuro está aqui. Porque ele está desenhando. Está fazendo o Clip. E desenhando. Draw em inglês. E a borda também está aqui. E onde fica isso? Antes eu vou mostrar que isso não existe. Na Godot 3.5. E já volto aqui também com vocês. Vamos lá. Na 3.5. Eu estou aqui na 3.5. E claro. Isso vale tanto para TextRect. Como para Sprite 2D. Se vocês rolarem aqui para baixo. Na parte de Visibility. Nós temos apenas Visible. Modulate. Self-Modulate. E Show Behind Parent. Que eu posso clicar aqui. E jogar ele para trás do pai. Sem nenhum problema. Mas eu não tenho o Clip aqui. Essa opção não existe na Godot 3.5. Agora na 4 existe. Vamos dar um salto de volta. Lá na Godot 4. E aqui na Godot 4.0. Eu vou escolher primeiramente. Esse que tem no Clip. Para reproduzir esses outros dois efeitos. Certo? Temos aqui o nosso sapinho. Sem nenhum problema. E eu vou rolar aqui para baixo. Em Visibility. Vocês vão ver que nós temos uma propriedade. Clip Children. Isso está aqui. Certo? Claro que eu não posso clipar o sapinho. Porque ele não tem filho. O que acontece é que o pai faz o clipe no filho. Então o círculo é quem vai fazer o clipe. Vou descer aqui para baixo. E perceba que está aqui. Clip Children. Disabled. Está desabilitado. Eu vou escolher primeiro Clip Only. E perceba que a parte mais escura vai sumir. Fez o clipe. Se eu mover o sapo. Vou mover. Posso inclusive escalonar. Muito legal, né? Mas se agora em vez de Clip Only eu colocar Clip mais Draw. Ele vai manter a cor que a gente tem no círculo mais escuro. Olha só que legal. E aí eu posso reposicionar também. Isso acontece inclusive no outro exemplo que está aqui dentro. Também nos modelos do GD Quest. Vamos dar um pulo lá no outro exemplo. Esse aqui é outro exemplo. Isso é muito legal para vocês fazerem HUDs. Olha só. Principalmente para RPG essas coisas assim. Nós temos aqui um frame bem básico. Nada demais. É esse aqui. É o modelo básico. E esse Ninja está sem Clip. Como vocês podem ver. Aqui está apenas com Clip Only. Por isso que sumiu o fundo preto. Estão vendo? E aqui Clip Mais Draw. Vamos dar uma olhada justamente no Ninja. Para poder fazer essa parte. Ninja acho que é o primeiro. Aqui perfeito Ninja. Reparem que aqui nós não temos o Text Rect. Mas temos um Sprite 2D. Justamente por isso que funciona nos dois. A máscara é a parte preta. Está aqui. Está vendo? E o Box. Vou tirar aqui. É esse frame. Essa moldura. E como a máscara é pai do Sprite 2D que é o Ninja. É na máscara que eu vou fazer o Clip. Vou selecionar. Vou em Visibility. E aqui eu posso escolher entre Clip Only. Ele vai sumir o fundo preto. Como vocês podem ver. E eu posso reposicionar o meu Ninja para lá. Deixar um fogo de repente só no olho. Está vendo? A gente pode fazer essa brincadeira bem interessante. Ou se eu quiser manter o fundo preto. Em vez de Clip Only. Clip mais Draw. E a gente já tem essas interfaces muito mais intuitivas. E fazendo o Clip diretamente aqui no editor. Diretamente na Godot. Muito bacana, né? E aí eu quero saber de você. Desses quatro recursos. Quais deles você já conhecia. E qual não conhecia também. E qual deles você gostou mais. Eu particularmente gostei muito da Directional Light. Que a gente tem agora. Para fazer polimento nos modelos 2D dos nossos projetos. E você? Comenta aqui embaixo. E se chegou até o final. Comenta aqui embaixo. Hashtag Godotisawesome. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final. E isso vai me ajudar demais na métrica. E se não for inscrito. Considere se inscrever aqui. Para apoiar o nosso trabalho. E também deixar aquela meia lua e like. Que me ajuda demais. A divulgar o conteúdo. Não só da Godot. Mas de Game Dev de modo geral. Sem mais. Muito obrigado por ter assistido até o final. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!